Senhor presidente Jorge Pisciani, eu gostaria de fazer um registro sobre o que acabou de acontecer nessa casa em relação às palavras, aos comentários em relação ao ministro Luiz Fux. Eu particularmente atribuo ao calor dos debates dos últimos dias, mas eu não poderia deixar de fazer uma, eu não digo uma defesa, até porque o ministro Luiz Fux não precisa de defesa, mas o ministro Luiz Fux não pode ter referências no nível que ele teve hoje aqui no plenário. Ele foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, é ministro do Supremo Tribunal Federal, é uma pessoa que já foi homenageada nessa casa diversas vezes, mas o principal, o ministro Luiz Fux é um, talvez o único, ministro do Supremo Tribunal Federal verdadeiramente empenhado em conseguir uma solução para a crise do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, senhor presidente, eu venho aqui à tribuna manifestar a minha posição de absoluta solidariedade ao ministro Luiz Fux. E só posso atribuir ao calor dos debates, as críticas e principalmente a forma dessas críticas desferidas contra um homem honrado, um jurista reconhecido e, acima de tudo, um brasileiro que está brigando por todos nós fluminenses. Muito obrigado, senhor presidente.